96 mil trabalhadores brasileiros possuem a Carteira Nacional do Artesão, documento exigido para participar de cursos, oficinas e feiras em todo o país. A emissão do documento é gratuita e o interessado deve fazer uma prova de habilidades técnicas. Dona Maria e seu Antônio são artesãos há mais de 20 anos. Hoje em dia, trabalham com madeira reaproveitada, produzindo luminárias, abajures, vasos e outros objetos. O meu trabalho hoje, eu falo que ele é sustentável e ecologicamente correto, porque eu uso madeiras que a gente recolhe de cerca de curral, cerca de fazenda, são raízes, madeiras mortas aí há 40, 50 até 80 anos, como foi a minha mais velha, minha madeira mais velha. É preciso muito trabalho para transformar a madeira bruta em produtos artesanais. Desde 2010, a Dona Maria e o seu Antônio têm a Carteira Nacional do Artesão. Com esse registro, eles tiveram a oportunidade de participar de cursos e oficinas e de feiras de artesanato pelo país. Sem essas feiras, sem essa carteira, eu não sei o que estaria sendo do artesanato brasileiro. Não falo nem quanto a Brasília, mas o brasileiro, porque como ela é nacional, ela vai de norte a nordeste e as pessoas também só podem estar participando dessas feiras se tiverem essa carteirinha. A carteira é um instrumento do Programa do Artesanato Brasileiro. Mais de 96 mil pessoas estão registradas nessa política. Só este ano, foram emitidas 6 mil carteirinhas. A carteira é gratuita. O artesão deve procurar a coordenação do artesanato nos estados. O artesão deve apresentar documentos como identidade, CPF, comprovante de residência e foto 3x4 colorida. É importante que muitos estados exigem essa carteira como forma de distingui-lo do comerciante de artesanato, ou seja, dar o tratamento tributário próprio de artesão, praticamente sem imposto.